Hoje de palavras tristes, tudo tão estranho Ouvi dizer que nunca me esqueceu Mas foi pra voltar qualquer hora Gosta da incerteza e da sinoria E aqui existe nós e não há Nada que eu queira fazer pra negar Interesses individuais Instinto, conselho, palpite Nós costumávamos ser tão iguais Corríamos mais do que as pernas podem Além dos nossos limites Todos os medos somem Fomos Mais que isso Mas Ouvi dizer que aqui nada mudou E eu nunca quis dizer que era Pra se prender Nos perdemos Longe Não existe em nós E não há Nada que eu possa fazer pra negar Não existe em nós Não existe em nós Não existe em nós